Fórum Limited Edition em Nova York, aqui atrás da loja da Apple, tem uma das lojas de brinquedos mais famosas do mundo. Com certeza, uma das mais famosas. É a Falk Schwarz, e eu vou entrar aqui para vocês conhecerem. Não tem muita coisa de colecionáveis não, mas eu faço questão que vocês conheçam essa loja. Vamos lá! Tem um guardinha aqui que ele tenta fazer graça, mas eu não acho graça nenhuma. Simbora, vamos entrar. É uma loja enorme, de dois andares. Eu vou passar rapidinho, porque se não, você entrando aqui, você fica aqui o dia inteiro. Só para mostrar como que é essa loja, depois a gente sobe lá. Esse andar, praticamente de pelúcias, essa primeira parte, na verdade. Pelúcia Toy Art? Olha só. Aqui tem umas demonstrações dos brinquedos. Eu também não vejo graça nenhuma. O que eu vejo graça é dessa parte de doces aqui atrás. Olha só. Criançada louca, louca, louca. Criançada fica doida. Olha só. Toda uma parte de doces. Ele é feito, olha só, de bala jujuba. De bala jujuba. Olha só.